E eu galera que já comecei meu final de semana de uma maneira maravilhosa recebendo o primeiro vídeo do resultado da piscina natural que montamos aqui nos stories do Instagram na semana passada para as minhas clientes Viviane e Damares lá em Valinho, São Paulo. Vê se não é para deixar o coração quentinho e animal final de semana.